Você sonhou com pintinhos? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte. Bom dia, Elias. Hoje eu sonhei que eu me mudei para uma casa grande. Então eu ouvi uma criança que morava ao lado falar sobre mim. A criança dizia que queria me conhecer. De repente, alguns pintinhos saíram correndo na rua e eu saí atrás. Mas eu calcei a botina errada, o pé direito no esquerdo e o esquerdo no direito. E isso estava atrapalhando o meu andar. Um dos pintinhos entrou na casa de uma pessoa estranha. Então pedi que pegassem o pintinho para mim. Mas quando eles pegaram, já era um frango grande e preto e eles me entregaram. Ele estava cheio de sangue quase morto. Eu o segurei pela asa e saí carregando ele. Então, hoje eu sonhei que eu me mudei para uma casa grande. Quando você está numa casa grande, você está no seu ego, na sua psique, na sua forma de pensar. E isso envolve todas as suas observações acerca de todas as coisas. Uma criança morava na casa ao lado. De repente, alguns pintinhos seriam correndo. A criança na casa ao lado. Se você é uma pessoa adulta, por que uma criança na casa ao lado falaria seu respeito? E falando que queria conhecer você. Então, não era uma criança. Mas você calçou a botina errada. O pé direito, o sapato direito no pé esquerdo e o esquerdo. Isso começou a trazer um problema para você não dar. Então, esse sonho está falando que você está desenvolvendo os seus raciocínios sob um ponto de vista que está prejudicando você. Os seus raciocínios estão sendo produzidos à base do romantismo. Você precisa ser mais racional e fazer melhor guarda sobre o seu pavilhão mental. Porque existe uma classe de espíritos que eles não podem fazer nada contra a pessoa. Mas eles podem ir no pavilhão mental da pessoa e soprar ideias erradas o tempo todo. E nos proteger contra estes bombardeios aí que buscam nos prejudicar. Porque não é para o nosso bem que essa classe de espíritos faz isso. Então, nós devemos nos proteger, inclusive, contra isso aí. Muito possivelmente você está sofrendo bombardeios dessa classe de espíritos. Porque você vem raciocinando levianamente. Os seus raciocínios estão inservíveis, na verdade. Estão conduzindo você a tomar atitudes erradas e infantis. Aí você se encanta com pintinhos que estão passando na estrada. Você se encanta com algo que não lhe diz respeito, na verdade. Você está tendo uma atitude infantil. Se preocupar com pintinhos. Mas eles entregam para você um frango preto, crescido, ensanguentado. Ao invés de entregar para você um pintinho que entrou lá, mas entregaram para você algo que você se surpreendeu. O frango preto e o sangue quer dizer que alguém gasta energia oculta. E é claro que não é para o seu bem. Então, o que você está vendo no seu sonho é uma demanda negativa. Você está sendo bombardeada por ondas negativas. As ondas negativas podem atingir uma pessoa advindas de magia negra, de praga, de feitiça, etc. Quando duas pessoas ou mais se unem para interferir na vida da outra, em nome de Jesus Cristo, também é magia negra. Por exemplo, em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que o Pedro não case com a Maria, porque a Maria não vai ser uma boa esposa para o Pedro. Que assim seja. Amém, Jesus. Isso é magia negra. Você está utilizando os seus poderes pessoais e criando ondas que vão lá prejudicar a pessoa. E se ela não estiver protegida, essas ondas vão pegar ela mesmo. Então, tem muitas formas de fazer magia negra. Pensar acerca das outras pessoas com desaprovação, mal dizê-las em pensamento, também é magia negra, porque cria ondas negativas que vão lá prejudicar a pessoa. Quem vibra alto está protegido, mas quem vibra baixo pode ser atingido pelas frequências negativas. Porque as frequências negativas, por exemplo, sempre vibram nessa altura, nunca passam dessa altura. E quando você não consegue vibrar alto aqui em cima, você corre o risco de ter a sua elevação baixada, a sua vibração baixada, e você entra em ressonância com as frequências negativas, as coisas prejudiciais. Então, o que está acontecendo com você é muito provavelmente é isso aí. Você precisa elevar a sua vibração em primeiro lugar, sendo muito grata, não falando mal de ninguém, controlando os seus pensamentos. Ter o controle do nosso pavilhão mental é muito importante, porque muitas pessoas buscam controlar outras por intermédio do pavilhão mental. E muitas pessoas a que me refiro aqui no meu canal são pessoas carnais como nós, espíritos, pessoas invisíveis, pessoas extraterrestres, etc, etc. A criação é muito vasta, porque a infinitude é a marca do nosso Criador. E o nosso Criador é infinito para todas as direções. infinitos são os tipos de pessoas que o Criador fez. E todos os seres, todas as pessoas têm ego. E o que é ego? Ego é incluído no ego, está a vontade de controlar, de determinar como deveria ser a vida das outras pessoas. O escritor Wallace Wattles, que viveu na década de 50, ele deixou um legado literário que é mencionado por pesquisadores renomados até os dias de hoje. Em um de seus livros, o Wallace Wattles escreveu que, abre aspas, não há nada mais agradável à mente desinformada do que controlar a vida dos outros. Fecha aspas. Então, quando você protege o seu pavilhão mental com gratidão, fazendo o bem, eleva a sua vibração também. Quando você faz o bem, quando você é grato. Mas uma forma que eu sempre falo aqui no meu canal para elevar a vibração e muito eficiente são afirmações nesse sentido. Querido e maravilhoso universo, eu te amo muito e por intermédio do nosso maior mestre, Jesus Cristo, eu me declaro super protegido contra todo tipo de coisa negativa. Eu me declaro super próspero, super alegre, super feliz, super saudável, super bondoso, super cristão, porque a vossa força e o vosso poder e o vosso amor está em mim. Em nome de nosso Mestre Maior Jesus Cristo, eu me declaro super protegido contra todo tipo de coisa negativa. Já aconteceu, está feito. Amém. Quando nós fazemos afirmações nesse sentido várias vezes durante o dia no mental, nós magnetizamos a auto-proteção, nós vibramos alto, e nós estamos magnetizando aquilo que queremos para as nossas vidas. Estamos atraindo as coisas boas que queremos. Os átomos à nossa volta vão formando mandalas perfeitas. Você não está vendo, mas está sim acontecendo. Uma pessoa tem em média 70 mil pensamentos por dia. E cada humano fala consigo mesmo de 300 a mil palavras por minuto. Por isso é imprescindível tomarmos o controle do nosso pavilhão mental para que outras pessoas não o façam por nós. Então o que está acontecendo ali? Muito provavelmente esse frango preto é sujo de sangue. Ele está representando demandas, feitiçarias, pensamentos negativos de outras pessoas contra você. Não quer dizer especificamente que significa uma macumba, com vela, com galinha preta, etc. Mas é claramente ondas negativas que vêm em seu desfavor. E daí você pode ter depressão, você pode ter estados de desânimo, você pode ter uma visão errante acerca de si mesmo e acerca de todas as coisas. Então é muito importante que você procure desenvolver o seu poder mental. Aprenda a manter a sua vibração elevada. Eu tenho aqui no meu canal bastante material, muitos vídeos que ajudam a pessoa a tomar o controle de si mesmo. A partir da carta mágica, por exemplo. Até vou deixar aqui no card deste vídeo uma playlist que se chama Carta Mágica. Dê uma olhada porque ela pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Em suma, então, este sonho está falando que a sonhadora na vida desperta está raciocinando a base de romantismo. Ela está sendo emocional demais na sua visão de mundo. E o que ela está recebendo são ondas negativas, que buscam prejudicá-la. Agora, que fim isso terá vai depender da própria sonhadora. Se ela ouvir a minha opinião, a minha sugestão e buscar elevar a sua vibração, então, ela já estará se protegendo. Quem se junta a um sábio, se torna mais sábio ainda. Mas, se você se isola, a própria Bíblia fala que quem se isola é um tolo. Então, nunca devemos nos isolar quando temos problemas. A gente sempre precisa contar com a ajuda de outras pessoas. E eu estou aqui, inclusive, para ajudar você que sonha nesse sentido. Conte sempre comigo. Empresado internauta, deixe o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir. Porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários do YouTube. Ou, querendo, mande-me por e-mail aquilo que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque, se você chegou ao meu canal, isso quer dizer que você e vocês são os sonhadores mais amados do cosmos. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo, ó. Por assistir aos meus vídeos. Muita gratidão mesmo, ó. Muita gratidão mesmo, ó. Muita gratidão mesmo, ó. Muita gratidão mesmo, ó.